E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos. Esse livro aqui está emocionante, né? Sexo e Destino, Capítulo 6. Quanto aprendizado, né? Que a gente às vezes nem calcula que pode encontrar no livro, né? É interessante que nós encerramos o programa passado com a prece do Félix. Lembrando que Félix é o mentorzão, assim, de todo mundo, né? E vendo como a prece dele é longa. E como ele vai falando detalhes a detalhes na prece. Das dores, né? Que é uma prece com paixão que alguém pode fazer. Ele misturou muito o assunto e ele não misturou. O tema é sexo. E aí ele foi enumerando todas as questões ligadas às dores, né? Do exercício ou não da sexualidade, né? Das inibições, das dificuldades, dos descontroles, né? Exatamente. E às vezes as pessoas falam assim Poxa, eu não gosto do fulano não. O fulano faz uma prece longa. Exato. Quando na verdade é... É a compaixão. Exatamente. E aí o Félix terminou essa prece. O compartimento demorava a ser invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. Por que exteriorizava do peito? É interessante que alguém pode falar assim Ah, mas Leão Adelino Invisível diz que o estado de prece pode levar a brilhar a pineal, né? Mas aqui o peito, esse chakra, né? Que é o plexo cardíaco, né? Ele está ligado à questão da emoção. E a prece de félixos foi uma prece emocionada, não é? Exato. Nem porque emocionalmente ele está envolvido com essas pessoas. Está ligado a essas pessoas, exatamente. Contudo, não éramos somente nós, os comandados dele, que trazíamos ali o espírito subjugado por intensa emoção. Todas as entidades desencarnadas, em serviço no estabelecimento, mesmo as que se vinculavam a outros cultos religiosos, se perfilavam à frente do acanhado recinto, discretas e atenciosas. Veja que no mundo espiritual, você veja quanta movimentação estava tendo lá de outros religiosos, né? Espíritos ignorantes e vampirizadores, em trânsito nos sítios adjacentes, acorreram para junto de nós, atraídos pelos jorros de luz solar, que o aposento irradiava em todas as direções. E muitos deles, a curta distância, baixavam à fronte emocionados e reverentos. Olha, quer dizer, porque ela estava no hospital. Um hospital público, né? Vai todo mundo. No hospital é um lugar público. de diferentes cultos. Tem também a redondeza do hospital, que nem sempre as situações são respeitáveis, né? A gente sabe que o hospital atende crimes, situações difíceis. Então, assim, ali, uma miscelânea, vamos dizer assim, com respeito da mente espiritual. E a prece atingiu a todos. Aquele quarto da venerável instituição socorrista, em plena noite, na Rua do Rezende, assemelhava-se a fulgurante coração de alvenaria, constelado de amor. Então, a gente está vendo ali, né? A instituição, né? Na Rua do Rezende, que ainda existe. Hoje é o atual Instituto do Cérebro. Hoje ficou sendo o Instituto do Cérebro, né? Quer dizer, uma instituição enorme, a prece de um movimenta toda a instituição. A gente não sabe ainda, não é, Berenice? Valorizar a prece. O que ela é? Um só, num prédio enorme, com vários interesses, pacientes, familiares, médicos, paramédicos, enfermeiros, todo mundo, mas o pessoal da rua, que ali é a Lapa. Esse hospital, ele fica na questão da Lapa, né? Porque ele tem muita coisa acontecendo ali. E a prece de um muda tudo. Cláudio nada ouvia, mas, empolgado pelas vibrações balsâmicas do ambiente, chorava de manso, percebendo a mão gélida que se colara a dele, afrouxando a pressão de adeus. Agoniado, olhou o semblante da filha e notou que o valor da morte nele esboçava o derradeiro sorriso. Levantou-se e fechou cuidadosamente aquelas pálpebras fatigadas, orvalhando-as de lágrimas, no entanto, renteando com ele. Moreira não continha os soluços. Telmo aplicava passes anestesiantes a jovem e um médico espiritual que se nos incorporara ao trabalho de equipe, cortou os últimos ligamentos que ainda retinham a alma cativa ao corpo inerme. Quando viu Marita liberta e agasalhada nos braços de Félix, figurando-se uma criança cansada e adormecida, Moreira, na aflição e na humildade dos que se ouvidam integralmente para destacar os que mais amam e indagou o desolado. Irmão Félix, que farei de oravante, inútil como sou? Isso é o Moreira, que era lá o obsessor. E aí ele fala, Moreira, somos uma família só. Muito em breve terás o necessário de modo a retomar o convívio de Marita, que pede agora paz e refazimento. Mas antes, somos nós os companheiros que te pedem auxílio. Marina sofre, precisamos libertá-la, contamos contigo como quem tudo espera de um amigo e de um irmão. O ex-assessor de Cláudio, ansiando patentear correta submissão, pôs-se de joelho e deixou pender a fronte, confundido ao reconhecer que o orientador lhe rogava sanar uma brecha que ele, Moreira, havia gravado. E prometeu, em pranto, atender a obrigação que se lhe indicava. Tudo o que anelava agora acentuou era aprender, auxiliar, dedicar-se ao bem, trabalhar e servir. Felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Isso é interessante, né? Isso aqui é um conselho que ele está dando para a gente, é sobre até o movimento da eutanásia, né? Muitas vezes falamos assim, ah, mas o fulano vai ser melhor para ele, vai descansar. E muitas vezes se vende a ideia da eutanásia por trás dessa falsa propaganda de descanso. Então, ele nos aconselha assim, olha, felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Então, ficamos muito atentos sobre isso, porque a morte, a gente tem que deixar ela aparecer. Isso. Porque no evangelho pergunta, né? Mas, faz um bem a gente antecipar a morte daquele que a gente vê que não tem mais recuperação e a orientação é, gente, em um minuto a pessoa pode mudar a vida dela. A dela e até ajudar a mudar dos outros. Que olha só esse contato do Cláudio, como é que a providência divina, não é Berenice? É fantástica. Por quê? Porque naquele momento, né? Se Cláudio não ficasse, ele não teria essa chance, né? E se Dona Márcia também não saísse, seria uma outra questão de uma acusação ali na frente causando um problema muito sério, né? Se Marina estivesse ali, olha a complicação, então foi tudo ajeitado para acontecer o melhor. Isso é fantástico, eu acho fantástico. Exatamente. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos, nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Então, os bastidores espirituais são operosos. Exatamente. e a gente tem que pensar, né? Essas orientações, a gente tem que pensar nisso no dia a dia, né? Ah, mas eu estou sozinha, estou no mato sem cachorro, não estou no mato sem cachorro, não. Tem benfeitores espirituais e a gente até lançar a mão dessa proteção, dessa ajuda deles para eles se sentirem mais agasalhados, porque muitas vezes a gente acaba se precipitando em situações difíceis porque a gente sente desamparo e não há desamparo no universo, né? Nós somos filhos de Deus. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso do aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecermes uma frase de consolação ou socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-vos em paz. Então, se a gente não puder ajudar a gente, que a gente não atrapalhe. É, e tem a avó do Heber, ela sempre falou assim, se a sua palavra não for melhor que o silêncio, né? Silêncio, porque às vezes você vai jogar mais lenha na fogueira, vai causar mais dificuldade para o outro e isso não é bom para ninguém, não é? Exatamente. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. É, porque é assim, né? É o cumprimento de uma etapa e toda vez que se cumpre uma etapa, a gente tem uma sensação de alívio, mesmo que a etapa às vezes não seja bem cumprida, mas é um ciclo que se fecha, então isso para o espírito é um momento e um movimento importante, não é? Companheiros do mundo, que ainda trazês a visão limitada aos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dá consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo, eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome, são filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. E aí ele está dando uma grande lição para a gente começar a mudar a visão, porque às vezes, mesmo com conhecimento espírita, eu não tenho a visão espírita da questão da visão materialista, e aí eu fico pensando assim, mas por que isso? Isso não quer dizer que não se tenha compaixão, gente, a compaixão vai haver sempre, mas a forma de eu lidar com isso é até sentindo esperança, vibrando em esperança e dando ao outro uma visão otimista, que é uma visão realista da vida, porque a lei de Deus ela é para a felicidade e é para o reajuste, não é? Ao entardecer, Agostinho e Salomão acompanharam Cláudio e os despojos da filha até o Caju. E aí vai falar do enterro propriamente dito, né? Cerimônia simples que a prece consagrou. De volta, Nogueira cabrunhado despediu-se dos amigos na Cinelândia e tomou táxi para o Flamengo. Alcançou o prédio, subiu e sequioso de companhia abriu a porta. Vasculhou peça por peça e sentiu frio no corpo e na alma. No apartamento deserto não havia nem... E aí eu comparo, Berenice, essa solidão do Nogueira como aquelas solidões que Moisés passou, Buda passou, Jesus mesmo foi ao deserto, Paulo de Tarso passou, porque tem um momento que eu acho que a gente tem que ficar sozinho com a gente mesmo para a gente ver os valores, para a gente analisar os valores. É um momento triste e difícil, é um momento triste e difícil sim, mas ninguém vai poder dar a resolução que a gente precisa tomar individualmente, então é um momento importante para o espírito. E aí iniciamos o capítulo 7 da segunda parte e ele diz assim, satisfazendo as recomendações de Félix que nos esperava a cooperação junto de Cláudio e Marina, demoramos-nos no Flamengo ao pé do amigo que a consternação abatia. Entregue a si mesmo sem qualquer consolação humana, Nogueira refletiu e compreendeu. Havia lido bastante, conversar o suficiente com Agostinho e Salomão. Não lhe cabia excusar-se a verdade, recolher a fé por misericórdia da bondade divina, entretanto, a divina justiça não poderia forrá-lo à solidão que ele mesmo plantara. representava-se-lhe o coração de saudade da filha que o túmulo escondera. Aquela quinzena de hospital unira-os em espírito para sempre. Ao lado de Marita obtivera a luz da renovação. Doía-lhe pensar que não mais experimentaria o conforto de carregá-la, sustentá-la, socorrê-la. E aí é interessante que quando a gente olha as falhas da elaboração do luto, uma das frases primeira é a negação. A criatura nega, não, não aconteceu, não é isso mesmo. Mas o fato dele estar ali junto dela aqueles 15 dias, ver a própria deterioração orgânica, faz com que essa fase da negação passe mais rápido. Ela foi embora. No primeiro momento, em que ele percebeu que haveria aquilo, ele foi desesperado. Mas a compreensão da doutrina vai fazendo que a gente vá acelerando um pouquinho mais essas fases que não são as fases boas, porque enquanto eu estou negando, eu não aceito a consolação. então ele, abatido, sentou-se e chorou. A noite avançava e Márcia não aparecia. Telefonou discreto para vizinhos de Dona Justa. A servidora, chamada por obsequio à residência de amigos, veio atender. Informou-se da desencarnação de Marita e lamentou não haver conseguido a notícia antes com o tempo necessário para assistir-lhe o funeral. Esclareceu que a madama subira a Petrópolis sem precisar o regresso. Dona Márcia alegara cansaço depois da internação de Marina para tratamento e avisara de que pretendia passar alguns dias na serra ganhando forças. Ela, Dona Justa, segundo o combinado, comparecia pela manhã no apartamento e folgava à tarde. Nogueira perguntou pelo estabelecimento onde se achava a filha doente. No entanto, a servidora respondeu com sinceridade que não sabia. Dona Márcia não lhe fornecer informações. Aliás, solicitava licença para inteirá-lo sem a menor intenção de afligi-lo de que julgava a patroa também esgotada. Parecia nervosa, enferma. E aí a gente vê que a Dona Márcia também, além do cansato, do esgotamento, da enfermidade, ela é um, é uma brecha, é uma porta para obsessão. Lembra daqueles obsessores de Moreira, tudo isso? Então, ela também não está bem, né? Por quê? Ela não encontrou um prumo ainda, né? E, vamos ver o que acontece. no meio disso tudo, de todas essas oportunidades de renovação, ela está no contra-fluxo da evolução espiritual. Olha quantas informações ela teve, quantas ocasiões, tudo acontecendo, favorecendo para que todos caiam em si. e só ele aproveitou, só ele está a... Ele e Marita, né? Exatamente. E Moreira também, né? Cláudio agradeceu e tomou o catálogo telefônico. Pediu infrutiferamente ligação para a conhecida casa de repouso em Santa Tereza e seguiu procurando pelo fio até que na sexta pesquisa encontrou o que buscava. Enfermeira prestimosa com quem Dona Márcia deixara endereço respondeu de uma casa de saúde localizada em Botafogo, notificando que Marina aí se hospedava. As visitas, no entanto, mesmo para os familiares, estavam proibidas. A moça andava em crise sob a atenção dos médicos. Mesmo na condição de progenitor, que ele fizesse a gentileza de ouvir a administração antes de procurar pessoalmente avistá-la. Cláudio acolheu-se à poltrona a fim de pensar. restava a casa dos torres. Gilberto com certeza poderia elucidá-lo. Entretanto, a figura do rapaz assomava-lhe a imaginação semelhante à bisturi que lhe retalhasse uma chaga mental. Rememorava a entrevista do Lido em que lhe ilaqueara a boa-fé e envergonhara-se. Meditou, meditou, examinou-se sem compaixão para consigo e acabou inferindo que se quisesse realmente apresentar personalidade nova não lhe cabia isentar-se das consequências que as passadas faltas lhe propõem. Olha o trabalho em relação ao egoísmo, ao orgulho. Gente, que trabalho da alma o Cláudio está fazendo aqui. Porque não é brincadeira não, tem todo um passado, tem toda uma dificuldade e agora o que eu faço? Mas aí se eu quero renovar, eu vou ter que encarar de frente os desafios. O solidado raciocínio mas não mais vacilou. Recorreu ao fone com escassa esperança de ouvir o rapaz, já que o relógio assinalava mais de nove da noite mas o moço atendeu. Não obstante acanhado, Cláudio expressou-lhe o pesar pelo falecimento da genitora ao mesmo tempo que ele comunicava a perda de marida. Figurou-se-lhe Gilberto deprimido, torturado. O filho de Nemésio confessava-lhe desconhecer não só a extensão do acidente mas também o óbito. De certo que pelas provações da família com a lenta agonia de Dona Beatriz e com a enfermidade de Marina que logo se lhe seguiu não tivessem Dona Márcia e a filha encontravam ocasião para referir-lhe a gravidade das ocorrências. Lastimava o sucedido e enviava pêsames. Prezava sempre em Marita uma irmã pelo coração. Consultado por Nogueira explicou que Marina fora cometida por acessos de fúria. O médico de confiança admitira demência precoce mas desistira da assistência entregar o problema a psiquiatras. E aí a gente está vendo o que a obsessão faz e como é difícil um laudo nessa questão. O Paliano Júnior tem um livro muito importante interessante que é Laudos Espíritas da Loucura em que ele vai analisando casos em que você diagnostica como uma questão psiquiátrica como causa e na verdade a causa é a obsessão. Pode haver até o transtorno psiquiátrico como consequência e quando através de uma equipe e a equipe que ele trabalha é a equipe que trabalha com ciência espírita com a pesquisa espírita começa esses médios através de um estreamento da psicografia da evidência a diagnosticar a possibilidade do sucesso do regresso da alma a normalidade aumenta consideravelmente então no caso de Marina é uma questão espiritual causando o que? um distúrbio psiquiátrico e como o médico ou quem está tratando só vê a fúria só vê o resultado e não tem uma ingerência vamos dizer assim espiritual a gente vai vendo que vai ficando difícil por isso que a medicina espiritual está se alastrando tanto tantos médicos olhando o paciente não apenas nas questões materiais mas sim também olhando um pouco mais além nessas questões espirituais e aí o diálogo prosseguiu antecipando justificativas Gilberto anunciou haver assumido novas resoluções nos dias últimos quando no encontro de ambos em Copacabana estava sim decidido a casar-se mais cedo casar com Marina e recolher-se a tranquilidade do lar mas apreensivo ao ver a moça doente qual se achava o pai embora reconhecido aos serviços que a jovem lhe prestara impeliram a mudança de rumo o genitor que se achava ausente e descanso restaurativo usara a franqueza não aprovaria o casamento não considerava Marina suficientemente habilitada para as responsabilidades do matrimônio além disso falaram-lhe de certas coisas e aconselharam a sair do rio sustentá-lo em outra cidade onde pudesse recomeçar estudos interrompido ele porém Gilberto compreendia a vida de outro modo e a face das imposições paternas sentia-se acabrunhado vencida então olha que manobra também esse camarada está fazendo muito sério e o filho também entra nessa porque é aquele negócio gente esse amor que não dá para ficar com o outro quando o outro está doente é para a gente questionar porque doença vai dar em todo mundo exatamente então são parâmetros aí que nós estamos aprendendo veja como também o camarada é um cafajé porque ele usa a menina a menina usa ele usa o outro então no fundo no fundo é aquela famosa todo mundo é da farinha do mesmo saco então que a gente possa pensar em qual é o saco da nossa farinha na manhã de hoje muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz ela não é ela é é ela ela Tchau, tchau.